A ideia surgiu de uma conversa entre alguns policiais rodoviários da reserva. A continuidade foi através de um contato com o subtenente Farias, subcomandante do posto da Polícia Rodoviária Estadual de Francisco Beltrão. Então foi combinado o primeiro encontro dos policiais rodoviários do sudoeste do Paraná. O evento aconteceu no último sábado, dia 5, nas sedes da Associação Catani, Bairro Industrial de Francisco Beltrão, e reuniu mais de 50 policiais. Os profissionais da imprensa também estiveram participando. Após a recepção e a abertura, teve início uma partida de futebol suíço, onde o jogo terminou empatado em 3x3. É bom para confraternizar, fazer um exercício físico, e confraternizar com os amigos da sociedade, amigos da imprensa, para que a gente faça um jogo saudável, que todo mundo saia bem no final do jogo, e depois consiga aproveitar a confraternização. A gente resolveu fazer esse encontro aqui em Francisco Beltrão, o primeiro encontro, a gente espera prosseguir, a cada ano a gente ir juntando mais, e trouxemos todos os policiais rodoviários aposentados da região, juntamente com nós, da TIP, para rever os amigos, trocar experiências, relembrar o passado da atividade. Posteriormente, ao meio-dia, no salão de festas, houve um breve pronunciamento do tenente Batista, comandante do 6º Batalhão da Polícia Rodoviária do Sudoeste, seguido na sequência pelo subtenente Farias, os quais agradeceram a presença de todos, e falaram da importância do evento. Para demonstrar o agradecimento da Polícia Rodoviária, com esses militares que dedicam a sua vida em prol da sociedade paranaense. Nada melhor do que rever os amigos, né? Nós temos aí policiais com mais de 30 anos, que já se encontram na reserva, e que bom, com saúde, e podendo desfrutar, aproveitar de uma aposentadoria. A realidade hoje é outra, em relação a deles, então é importante essa reunião, para rever os amigos, trocar as ideias, contar as histórias, eu acho que isso faz parte da nossa vida. Após os pronunciamentos, foi homenageado o soldado Osório Domingues Souza, que está na reserva há mais de 20 anos, sendo o policial mais antigo da corporação que estava presente. Então a gente trabalhava bastante em dobro de serviços, e a dificuldade sempre tem em qualquer lugar. A criminalidade era bastante, inclusive assaltos em ônibus, nós fazíamos essas abordagens, então era bem, bem, violento naquela época também. Foram distribuídos troféus como lembrança a todas as pessoas presentes. Obrigado. 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 Obrigado.